E a mensagem de reflexão de hoje intitulada A Beira do Desânimo Há dias em que não queremos fazer nada, acordamos um tanto pra baixo, não sabemos a razão Tivemos sonhos ruins, acordamos desorientados, não dormimos bem Há dias em que parecem parados no tempo, olhamos no espelho e não vemos nada Nada além de um roxo cansado, triste São dias desafiadores, pois fazer as coisas sem vontade de fazê-las é verdadeira tortura No entanto, esses são dias de autodescobrimento também Por que nos sentimos assim? O que nos alterou dessa forma? Temos vivenciado muitos dias como este, ou este é apenas uma exceção A autoanálise precisa ser uma constante em nossas vidas Não podemos deixar que as emoções tomem conta de nossa existência Somos nós que temos as emoções e não elas que nos têm Dia ou outro de desânimo é até natural Estamos em plena batalha e por vezes precisamos descansar Porém, lembremos, o desânimo não pode tomar conta da nossa vida Podemos senti-lo, acompanhá-lo de perto Cuidando como um bom médico que monitora seu paciente Por mais dura que seja, a vida é uma oportunidade singular, magnífica, conseguida Para aprendermos as mais valiosas lições Valorizar e lutar contra tudo aquilo que pode nos dificultar Aprender dessas lições Os dias atuais nos colocarão diante de muitos desafios Sábio é aquele que chega na batalha Olha para o adversário Contempla o horizonte E pode dizer Eu vou vencer Logo estaremos de volta As vitórias As vitórias que são necessárias para encontrarmos sempre O caminhar, o andar e a companhia de Jesus Quando estivermos desanimados, precisamos nos reanimar Precisamos encontrar na fraqueza A força necessária para fazermos-nos felizes É preciso encontrar razão Que muitas vezes está apenas oculta, escondida Em certos locais da nossa memória Ou das experiências já vividas Quantas vezes fomos fortes o suficiente Quando nem imaginávamos que teríamos tanta força Quantas vezes vencemos batalhas que Se pararmos para pensar Eram impossíveis Então, força e coragem e fé Força, coragem e fé Para enfrentar e vencer Qualquer batalha da vida Qualquer desafio Mensagem de reflexão E casualidade Força, coragem e fé Versecão e fé willá Versecão e fé stepped Auxil Doce